Segundo andar, tá? Hã? Se alguém quiser... Ah, eu tô assustado, já tô assustado. Olha o Christian. Hum, com gravação ilegal aqui, mano. Porra, é foda. Ó, foda. Constamos de um prédio ocupado por artistas. É só. É um prédio ocupado por artistas. É isso. É só isso. Tudo é... Tudo, tudo... Tudeira, que tendência. As melhores locações. As melhores locações. Nossa, meu Deus. São três andares, mano. Meu Deus. Olha só um Dreamcast. What the hell? Mas o que que é isso? Caralho, meu irmão. Que lugar louco é esse? Beleza? Caralho, cuzão. O que que é isso? Não dá hora, dá hora. Não dá hora, dá hora. Gostei, gostei do seu efeito foda do Instagram. Ah, desculpa. Ah, eu tô aqui, cara. Confundi você com o seu merchan. Quando vira muito... Muito mercenário, é assim mesmo. Agora foi. Foi? Morreu. Eu tremei mais uma vez, você está demitido. Deus, eu nem... Mas põe ela como tu tava, tipo... Tu tava legal, tá bom? É. Não sei se agora tá muita coisa apoiada. Eles se apoiam em tudo. Já vem em tudo. Não é isso aí, não. Não, é isso aí, não é nada. Aí às vezes no site tem... Ah, já vem em todos os equipamentos. Uau, olha só o sabre de luz. Não precisa fechar ou não. Vira ver todos acesos. Legal. Já fudeu, já fudeu tudo aqui, ó. É pra matar a galera, se liga, ó. A gente já vê que é um vidro proporcionalmente colocado pra cometer um assassinato. Mas, mano, acho que só essas colheiras vai ser da hora já. É. Faz a cor do Brasil. Caralho. Tá doido, né? Na câmera, claro, fica mais legal. Que bom. Ó que menina devassa, ó. Com a garrafa de tequila aí. Bebe aí, bebe aí. Bebe aí. Bebe aí. É, isso aí... Ô, mano, por que você põe água na garrafa de tequila? Eu subi com essa merda ali e todo mundo achou que eu era um bêbado. Mas é tequila, mano. Ah, tá. Precisa ver ele guardando ponche no tonel com símbolo radioativo. E aí, vocês são a trupitim. Vocês são a trupitim. É melhor sair de perto para não pegarem mim. Isso aí é pior de todos, mano. É o boca ponche. É o Trevor, mano. Muito legal. É o Trevor. Olha aí, ó. Fixa assim, ó. Deixa fixado. Eu passo o spray, ele fica durão assim. O Will fixado.